Opa, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo ótimo com você, cara? Comigo tá muito bem, muito obrigado por perguntar. Eu me chamo Gongra e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre séries. Recentemente muitas pessoas estão assistindo séries, várias séries na Netflix, virou meio que uma moda, mas eu vou dizer que é uma moda muito boa, eu gosto bastante. Tem essas séries que são as mais comentadas no Facebook da Netflix, tem Stranger Things, tem House of Cards, Orange is the New Black, cara, muitas séries que são bem famosas. Porém, nesse vídeo eu quero falar sobre séries da Netflix que estão lá escondidas no catálogo, que quase ninguém conhece. Lá em 2013 a Netflix começou a produzir suas séries originais, isso foi com House of Cards, que é uma série que eu adoro, uma das melhores séries que eu já vi na vida. E com o tempo eles começaram a fazer mais e mais séries e o se fez com que várias séries ficassem escondidas mesmo, e com que poucas pessoas conhecessem. E são dessas que eu vou falar hoje. A primeira da lista é Dirk Gentlis, Holistic Detective Agency. Eu nem sei se é assim que se pronuncia e é um puta no nome muito louco, meu. Mas é uma série bem bacana. A série acompanha um personagem interpretado pelo Elijah Wood, que você deve conhecer pelo Senhor dos Anéis, afinal ele fazia o Frodo, o personagem principal, né? Ele é um cara bem normal, digamos assim, pelo menos no começo você acha isso. Ele tem um trabalho comum, ele trabalha num hotel e tal, mas aí acontece um dia muito louco com ele. Um dia com muitas loucuras mesmo. Tudo começa com ele indo pro trabalho, ele chega lá de boa, aí acontece um assassinato no trabalho dele, aparece meio que uma cópia dele, ele tá no elevador e ele vê ele mesmo, tipo, cara, é um negócio muito louco e insano. É a série mais insana que eu já vi na vida, super até Doctor Who. Falando em Doctor Who, as duas séries são bem similares. O livro de Dirk Gentlis foi escrito pelo Douglas Adams, que escreveu O Guia do Monstro das Galáxias, você já deve ter ouvido falar. Bom, esse autor, ele também escreveu alguns episódios antigamente lá na série clássica de Doctor Who, então por isso que tem esse estilo bem similar, assim. E aí depois que acontece o assassinato, o Frodo, eu esqueci o nome do personagem, gente, desculpa, vai chamar ele de Frodo, o Frodo é demitido pelo chefe dele e volta lá pro apartamento dele, todo fodido, né? E chegando lá, um cara invade a casa dele, que é o Dirk Gentli. O Dirk Gentli, ele é um detetive holístico, e cara, não dá pra explicar muito bem. É um detetive que resolve crimes de uma maneira bem peculiar. Você tem que ver pra entender mais o que eu tô falando. O ator que faz ele, cara, ele é muito bom. Mas ele é muito bom mesmo. Ele seria um ótimo Doctor mesmo na série do Doctor Who. Ele é um personagem totalmente caricato, muito engraçado, e é uma bela atuação, cara. Uma ótima atuação mesmo. E aí, esse personagem, ele quer resolver esse crime que aconteceu nesse hotel, e aí, cara, a história se não se volta. Eu não vou falar muita coisa pra não estragar surpresa. Porque, cara, é uma série daquelas muito loucas, que envolvem várias temáticas de ficção científica, coisas bem nonsense, e, cara, é um Doctor Who. O roteiro é super inteligente, ele não subestima o espectador, fazendo ele de burro. Também é muito engraçado, tem piadas, cara, incríveis, que você vai rachar de rir. E acho que a melhor coisa é o nonsense, cara. Eu já falei aqui que é muito louco essa série, e o nonsense é o melhor adjetivo que tem. Cara, você tem que ver. Só isso mesmo. Pois bem, a segunda série que eu vou falar aqui nessa lista é uma série um tanto quanto recente, lançou em outubro do ano passado, que é The Crown. The Crown é uma série que se passa lá na década de 40, 50, e acompanha a Rainha Elizabeth II logo quando ela assume o reinado. Cara, que série incrível. The Crown, inclusive, venceu o Globo de Ouro de melhor série, agora no comecinho do ano. Todo mundo ficou surpreso. Tava concorrendo com Stranger Things, Game of Thrones, Westworld, cara, séries incríveis, e conseguiu vencer. Até eu fiquei surpreso. Tem muita gente que pensa que a Rainha não faz nada, ela só fica lá sentada, e vai nos passeios lá, e fica dando tchauzinho pras pessoas. E, cara, não é bem isso. Na verdade, é muito mais complicada a vida de um rei ou de uma rainha. A série mostra bem esses bastidores. E, cara, a atriz que faz a Rainha, ela é muito foda. É a Claire Fowl. É uma excelente atriz. Se eu não me engano, ela venceu o Globo de Ouro e totalmente merecido, cara. Não só ela, mas o elenco inteiro é incrível. O ator que interpreta o Winston Churchill, pra você que não sabe, ele foi o primeiro ministro da Inglaterra. Cara, ele é espetacular. Você fica de boca aberta quando ele aparece na cena, cara. Ele rouba toda a atenção pra ele. O personagem é muito foda, eu fiquei até bem chateado que o ator, o John Deichon, não venceu o Globo de Ouro, cara. Mereceria demais. Infelizmente, não foi dessa vez. Outra coisa é que o roteiro da série é muito bom. Ele consegue pegar muito bem esses fatos reais e transformar eles de uma forma que fique dramática, que você consiga se importar com os personagens. Cara, a fotografia dessa série é impecável. Nossas cores são lindas. É uma série que você tem que assistir na televisão na sua sala, tá ligado? Você fica embasbacado, cara, porque é muito bonita a cena e você fica Uau, esse diretor de fotografia é o picudo mesmo. Top demais. Outros pontos que eu quero destacar é a direção de arte, cara, faz você pensar que os caras voltaram no tempo e foram filmar lá no Palácio de Buckingham, cara, porque é impressionante. Também a política, cara, porque ela é uma série assim bem parecida com a House of Cards, quando ela vai falar sobre política, você consegue gostar de política, apesar de pra muitas pessoas não ser um assunto tão interessante. Minha mãe, que não gosta de política, gostou da série, entendeu? Eu já gosto, então pra mim é até melhor e mais divertido, assistir. Mas mesmo que você odeie política, você dá aqueles que foda, você não tem opinião sobre nada, você vai gostar. Vale muito, muitíssimo a pena assistir. A última série que eu quero recomendar pra você assistir é Master of None. Master of None é uma série de comédia, só que ela tem um estilo bem diferente daquelas comédias convencionais. Não é que nem Franks ou How I Met Your Mother que tem aquelas cizadinhas de fundo, não. É um estilo totalmente diferente, com uma direção de fotografia muito bonita, uma direção mesmo, com vários planos de sequências, um estilo bem único de série de comédia mesmo. A série acompanha o Dev, que é um ator descendente de Indiana e mostra como ele sofre muito preconceito justamente por ser descendente de Indianas. Tem muitas vezes que ele vai querer conseguir um papão em um filme e ele só consegue ir pra taxista, pra atendente de lanchonete, esse tipo de coisa que é meio que um estereótipo sobre Indiana que tem bastante nos Estados Unidos. Ele discute várias coisas sobre a atualidade, faz várias críticas à sociedade, críticas contra homofobia, contra racismo, contra machismo, cara, muitas críticas e elas são muito bem escritas e muito bem encaixadas dentro da trama. O Aziz Ansari, que interpreta o Dev, ele é um ator excelente mesmo, cara. Ele é muito bom. Sempre que ele vai falar alguma coisa, é engraçado. Pelo menos a maioria das vezes, você sempre ri e você consegue se identificar muito com o personagem dele e com os outros personagens da série. A série fala bastante sobre tecnologia, sobre relacionamentos. Eu acho que essa é a melhor coisa mesmo. A série, ela faz bastante paralelos com a nossa vida real e você consegue refletir mais sobre a sociedade, como funcionam as coisas, o que está errado, o que está certo. E é bem bacana esse estilo criado pelo próprio Aziz Ansari, que a série é dele. Ele dirige os episódios, ele escreve, inclusive, vem seu Emmy de melhor roteiro. Muitíssimo merecido. Uma coisa que eu acho incrível é que tem um episódio que acompanha os pais do Dev e, cara, são os pais dele de verdade, os pais do ator. ele chamou os pais e é muito bom, cara, porque, tipo, eles não são atores e realmente parece de verdade, parece que são indianos que vieram lá para os Estados Unidos e aí tem aquele sotaque carregado, sabe, fica muito real e muito engraçado, cara. Isso acontece no episódio 2 e é um dos melhores episódios da série. Master of None é uma série que tem oito episódios, dez episódios, alguma coisa assim, só uma temporada, então, depois de você terminar aqui, já vai assistir, porque é a melhor série que eu botei nessa lista. Vale muito a pena ver. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, se você gostou, por favor, deixa um gostei aí embaixo, compartilha com seus amigos, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, todo esse tipo de coisa, comenta aí embaixo uma série da Netflix para as pessoas conhecerem, uma série que quase ninguém vê, deixa aí nos comentários, me segue no Twitter, que tá aí embaixo, acompanha o Universo Youtuber, que é o site que eu trabalho, se você gosta de YouTube, você vai adorar, tá tudo aí na descrição, os links, e é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou, tchau, tchau e... foi. Tchau, tchau.